Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio. Meu nome é Rosângela Chaves, sou jornalista e editora do site Hermira Cultura. Ao lado de Rogério Borges, também jornalista e editor do site Hermira Cultura, estamos dando início a mais um programa do canal Hermira Cultura. Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Oi, Rosângela. Tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube da Hermira Cultura. Ok. Bom, hoje nós vamos falar de dois autores e de um tema. Os dois autores são perdas muito recentes da cultura brasileira, que todo mundo lamentou muito, o Rubem Fonseca e o Sérgio Santana, dois grandes autores. E vamos falar da arte do conto, não é, Rogério? Eram dois mestres nessa arte. Talvez estão entre aqueles da segunda metade do século XX que ajudaram a transformar e a dar novos formatos ao conto. Então, foram duas perdas realmente muito significativas das mortes do Rubem Fonseca e do Sérgio Santana. Pois é, mas antes da gente começar, eu queria falar um pouco a respeito do conto, mas antes disso também eu já peço aos nossos telespectadores, internautas que se inscrevam no canal, que compartilhem, que curtam, e ativem aí o sininho para poder também receber os avisos de quando a gente postar os nossos novos vídeos. Mas antes da gente começar a falar desses dois grandes autores, eu queria fazer uma breve introdução aqui sobre o conto, não é? O que é um conto, não é? Pela etimologia da palavra, um conto é aquilo que se conta, não é? Mas parece que isso não dá conta, vamos dizer assim, nem tudo aquilo que se conta, vamos dizer assim, tem uma expressão literária, não é? O Anatoly France, o escritor francês Anatoly France, ele vai definir o conto como a narração de um episódio, ao passo que o romance seria a narração de vários episódios. Um outro experto do gênero, que é o Rúlio Cortázar, o escritor argentino Rúlio Cortázar, ele diz que ele conceitou o conto pela sua velocidade narrativa, a capacidade de como que nocautear o leitor assim pelo seu impacto dramático, que eu acho uma bela definição. Pelos critérios atuais, o conto, segundo o Ítalo Morricone, escreve nesse livro aqui, os melhores contos do século XX, os melhores contos brasileiros do século XX, ele vai dizer que um conto é uma narrativa de 20 a 25 páginas. Mas isso também parece insuficiente, dada a variedade extraordinária desse gênero, que foi cultivado ao longo dos tempos por autores como o Mupassan, o Tchekov, o Edgar Allan Poe. E aqui no Brasil, o conto também atingiu picos de excelência, com nomes como Machado de Assis, João do Rio, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Dalton Trevisan. E que teve justamente, como o Rogério já introduziu aqui nesses dois nomes, que são Rubem Fonseca e Sérgio Santana, dois grandes mestres do gênero, que renovaram o gênero no Brasil, cada um no seu modo. Dois nomes, que como também a gente já disse no início, a cultura brasileira lamentou a perda, nós todos lamentamos a perda, nesses tempos sombrios, de tantas perdas para a cultura brasileira. O Rubem Fonseca, ele morreu no último dia 15 de abril, aos 95 anos de idade, vítima de um infarto. Entre as obras-primas que ele escreveu, estão, por exemplo, Feliz Ano Novo, A Coleira do Cão, O Cobrador. O Sérgio Santana morreu quase um mês depois, no dia 10 de maio, e que é muito triste, a morte dele engrossou as tristes estatísticas da pandemia do coronavírus no Brasil. Entre os livros que ele deixou também, tem obras premiadas, como O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro e Vôo da Madrugada. Então, vamos começar falando um pouquinho do Rubem Fonseca, e aí eu passo a bola para o Rogério. Pois é, o Rubem Fonseca, até difícil a gente falar do Rubem Fonseca, no sentido de que era, com certeza, um dos maiores autores da segunda metade do século XX e que é um daqueles poucos autores que a gente pode dizer que renovaram o gênero mesmo. Quer dizer, ele é considerado por muitos como o pai do romance policial brasileiro, o homem que sedimentou, que plantou as bases para o romance policial brasileiro, inclusive, para contos depois, é que outros autores foram escrever. Quer dizer, ele tem toda uma plateia, ele tem toda uma série de discípulos a partir dali. Você pode falar do Fernando Bonacci, do Marçal Aquino, da Patrícia Mello, do Tony Bellotto, e por aí vai. Quer dizer, é uma coisa impressionante. E o Rubem Fonseca, ele tinha um passado que era interessante porque ele era mineiro e foi para o Rio muito jovem. Inclusive, ele conta um pouco dessa história nesse livro aqui, que é o José, que é uma autobiografia meio estranha, é claro, tratando de Rubem Fonseca que não poderia ser diferente, mas tem muita coisa autobiográfica aqui. José, porque ele é José Rubem Fonseca, e ele foi funcionário público, ele trabalhou na, não funcionário público, mas ele trabalhou na Light, numa época. E ele foi delegado de polícia. Foi comissário de polícia. Então, assim, ele trazia essa vertente do policial de uma maneira muito, muito forte. Então, por exemplo, ele tem o famoso, né, Detetri Guedes dele, que não é um alter ego dele, mas é alguém que ele conheceu com certeza, que é um policial e um detetive que, de alguma maneira, se aproxima um pouco com a melhor tradição dos detetives norte-americanos, mas com aquela pegada tropical, né? A gente pensar, os detetives do Deishow Hammett, eles são mais charmosos, mais refinados. O Guedes também era. O Guedes entendia de muita coisa, ele era um leitor, ele gostava de coisas assim, mas era um homem carioca, daquela vertente bastante... da boca do lixo mesmo. Então, ele não se... Ele, por exemplo, ele não se intimidava em socar a cara de alguém quando fosse preciso. Ele soltava palavrão, ele se envolvia nas mais loucas aventuras que podia ter escatologia, que podia ter... O que quisesse. Então, o Rubem Fonseca, ele tem uma frase, quando ele recebe um prêmio da Academia Brasileira de Letras, ele fala uma coisa que é muito importante para a literatura. Ele disse assim... E o Rubem Fonseca era meio avesso, depois eu vou contar uma história engraçada dele. Ele era meio avesso a aparecer e tal, na mídia, mas depois, quando ele passou dos 80, ele começou a aparecer um pouco mais. Ele começou a ir nas premiações que ele ganhava, ele foi receber o prêmio Juan Rufo no México e ele recebeu das mãos do Garcia Marques esse prêmio, quer dizer, um encontro fantástico entre os dois. Ele foi à Academia Brasileira de Letras, recebeu um prêmio. E aí, na Academia Brasileira de Letras, faz o quê? Cinco anos. Ele disse assim... Dizem que eu uso muito palavrão, que a minha prose é suja. E ele foi acusado disso. Ah, esse cara é escatológico. Inclusive, ele foi perseguido pela ditadura porque era pornográfico, porque era indecente, por tudo aquilo. Esse cara tem um palavreado sujo que é má influência para as novas gerações e tal. Aquelas coisas que é desmoralismo, né? E aí, ele falou uma coisa que eu acho que é a melhor resposta para esse tipo de coisa. Ele disse o seguinte, o palavrão também é palavra. E por que eu, como escritor, vou discriminar a palavra? Então, isso, para mim, é definitivo. É definitivo. Quer dizer, eu posso usar toda uma erudição e os livros deles são muito eruditos. Isso é que é interessante. Os personagens deles são eruditos. Ele tem advogados, ele tem detetivos, extremamente eruditos. Entendem de um monte de coisa. Entendem de música clássica, entendem de cinema, entendem de vinhos, mas que falam palavrão também. Então, são personagens de carne e osso, de sangue. Uma vez, eu escrevi uma matéria dizendo que os personagens do Rubem Fonseca são de carne e osso, de sangue e de excrementos, como todo ser humano é. Então, eu acho que o Rubem Fonseca trouxe essa essa vertente, ele humanizou no sentido mais amplo da palavra os personagens literais que ele criou. Porque nós somos assim. Então, nós, como para usar a palavra AD, então, eu não vou discriminar nenhuma palavra aqui hoje no nosso programa também. Nós trepamos, nós cagamos, nós mijamos. Então, por que os personagens da literatura não podem fazer isso? Está aí a lição definitiva de Rubem Fonseca para a gente. Pois é. Pensando assim, tentando fazer algumas correlações com a persona do Sérgio Santana e com a literatura do Sérgio Santana, é interessante que você falou que o Rubem Fonseca foi uma figura reclusa a vida toda e que depois de mais velho que começou a ficar assim, digamos, mais saidinho, né? Mais assanhadinho. o Sérgio Santana se deu o inverso, não é? Porque ele passou os últimos anos dele recluso num apartamento dele lá em Laranjeiras, não é? Saia muito pouco, gostava de ver, por exemplo, a revista Piauí fez um perfil interessantíssimo dele que saiu em 2015 e contando que ele adorava, por exemplo, ver Corrida de Cavalo, então ele raramente saia de casa e quando ia era para ver isso no jockey para assistir Corrida de Cavalo, mas que também, mas que antes de ficar nessa vida reclusa, ele era um boêmio, né? Adorava circular ali na vida carioca, não é? Era muito amigo, por exemplo, do pessoal do teatro, ele foi muito amigo do Antunes Filho, não é? Da Bia Lessa, que era atriz e depois diretora de teatro, inclusive ela até encenou um texto dele, não é? Então era uma figura assim que circulava da boemia, né? Isso está muito presente na obra dele, né? Aquela atmosfera da vida carioca, né? Aquela, né? O Rio de Janeiro, Mas ao mesmo tempo uma prosa assim que ao mesmo tempo lírica e transgressora também, né? Isso ele transgredia muito na linguagem, não é? Sem medo de ousar, vamos dizer, o tempo todo, né? Aquele, assim, que sempre inovava nos seus recursos estilísticos, né? Isso até o fim da vida dele, né? Também foi muito produtivo, o último livro dele, deixa eu ver aqui, foi em, saiu em 2017 que ele publicou o seu último livro, foi Anjo Noturno, né? Inclusive foi um livro premiado, né? Pela Associação dos Críticos de São Paulo, não é? E também, como você falou, é engraçado que o Alcir Pécora escreve a respeito dele, que fala assim, da elegância da escrita do Sérgio Santana, e como até quando ele escrevia palavrão, Por exemplo, tudo aquele palavreado que ele usava, por exemplo, para descrever os órgãos genitais femininos. O jeito que ele escrevia era elegante, quer dizer, tudo que saía da, vamos dizer assim, da pena, né? Do Sérgio Santana, não é? Mesmo quando ele falava das perversões sexuais, algo muito presente na obra dele, não é? Assim, muitos contos eróticos, não é? Assim, ele nunca caía na vulgaridade, não é? Assim, ousava com a linguagem, não é? Transgredia, mas nunca caía na vulgaridade. E um outro ponto, assim, que similar, assim, com a carreira do Rubem Fonseca, que eu gostaria de apontar, que ele também foi funcionário público a vida toda, só que era funcionário da justiça trabalhista, porque ele é do Rio, a família dele se mudou para Minas Gerais, ele morou um tempo em Minas e depois voltou para o Rio de Janeiro, porque ele se formou em Direito também, trabalhou a vida inteira até se aposentar, aliás, essa coisa de ser funcionário público parece que sempre foi uma característica de muitos dos nossos autores. É, exatamente, né? Guimarães do Plata e outros vários autores aí, ele falava que muitos dos escritos dele, ele ali meio que rascunhou ali entre um parecer e outro jurídico lá, na hora que estava assim meio ocioso no trabalho, mas também foi professor do curso de comunicação da PUC do Rio de Janeiro, e ele era muito adorado pelos alunos, né? Os alunos gostavam bastante dele, mas... Jornalistas muito importantes foram alunos dele, jornalistas muito importantes hoje, o Sérgio, o Xará dele, o Sérgio Rodrigues, inclusive fez uma última entrevista com ele, rapidinho, ele era, foi aluno dele, né? Pois é, então assim, deixou uma marca importante, mas voltamos aí para o Rubem, fala um pouquinho mais do Rubem. Ah, o Rubem, até difícil assim, a gente fala assim, qual que é o seu livro preferido? A gente, fica difícil, porque primeiro, como o Sérgio Santana, o Rubem, o Rubem, ele produzia muito, ele escreve, ele lançou o livro depois dos 90 anos, e ele, e outra, Rosângela, muito importante, isso também. Quantos livros? Quantos livros, o Rubem Fonseca? Olha, o Sérgio Santana está realmente importante, né? Ele também, ele deve ter mais, ele com certeza tem mais de 30, para você ver, só essa coletânea aqui, que eu estou aqui, que é a companhia das redes sociais, são 64 contos, e os livros, os livros dele não eram muito extensos, eram os livros de contos dele eram mais curtos, menores, então ele desconcentrava ali entre 15 contos, 17 contos, geralmente, e ele produzia bastante, né? E outra... Ele fez, quer dizer, o Rubem Fonseca também, ao contrário de Sérgio Santana, que foi um autor mais do conto, embora tenha publicado ali os dois romances, mas a maioria dos seus livros são coletâneos de contos, às vezes também, porque, como eu disse no começo aqui, essa definição do conto é meio complicada, porque, dependendo da extensão, algumas pessoas vão falar, não, ali já é uma novela, não é? É, exato, exato. E também, às vezes, ele transitava ali entre o que seria uma narrativa ficcional, mas também algum ensaio, uma reflexão sobre a escritura, né? No caso do Rubem Fonseca, já é um autor também que também produziu muitos romances além dessa arte. Em grandes romances, em grandes romances. Eu estou aqui com dois, que é o Buff Spallanzani, que, para mim, esse livro é muito... Porque é um romance... O Guedes está aqui nele, né? E é um romance extremamente engraçado. É um romance que tem morte de todas as maneiras possíveis de imaginar, mas é engraçado, você não consegue parar de rir durante o romance. Isso mostra outra característica do Rubem Fonseca, que ele era muito bem humorado, né? Eu vou contar uma história para mostrar o humor dele. E essa é a maravilha, que é a grande arte, né? A grande arte... Não é spoiler, não, mas é porque é a arte das facas, né? Então, assim, era aquele instrumento, ele falava que era a arte, o percorro. É o perfurante e cortante, né? A faca perfeita é aquela que perfura e corta. E era uma coisa interessante. Para Buff Spallanzani, o Rubem Fonseca fez uma pesquisa muito grande sobre venenos, venenos naturais, venenos, por exemplo, de sapos, venenos de flores, de plantas. E para a grande arte, ele fez uma grande pesquisa, Rosângela, sobre a produção de facas. Então, ele foi para a Alemanha, ele gostava muito da Alemanha, né? Então, inclusive, alguns enredos dele, coloca os personagens dele na Alemanha, indo para a Alemanha, voltando, é uma coisa meio maluca. e aí ele vai pesquisar. E tem uma história muito engraçada do Rubem Fonseca, que ele estava na Alemanha durante a reunificação da Alemanha, das duas Alemanhas. Houve a queda do Muldeberg em 89, mas aí, um pouco depois, para a reunificação mesmo, política, econômica da Alemanha, foi, se eu não me engano, 90 ou 91. E aí, tinha uma equipe da TV Manchete cobrindo, foi um Réveillon, cobrindo a festa. E um repórter, um repórter chamado Luiz Carlos Azenha, ele chega em um senhor, ah, estamos aqui com um brasileiro que está aqui acompanhando a festa, qual o nome do senhor? José. E o homem não dá entrevista, nunca deu entrevista para ninguém, nunca deu entrevista no programa de televisão. E aí, ele começa a falar, e começa a dar entrevista para o cara da Manchete, e o cara da Manchete não sabe o que é o Rubem Fonseca, não sabe o que é o Rubem Fonseca. E ele está ali com uma filha, acho que é uma filha dele e tal, e não, é muito bom a gente viver, né, assim, o mundo está muito poluindo, as suas pés, e falando aqui no maior carioca mesmo, assim, e rindo. Você vê que o tempo inteiro ele estava rindo. E é muito engraçado isso, que o Azenha, depois, contou essa história, que quando o editor pegou a, porque naquela época era fita, né, gravava e mandava para editar. Quando o editor pegou a fita e falou assim, vem cá, isso aqui é o Rubem Fonseca. Esse cara que... Você entrevistou o Rubem Fonseca, ninguém nunca entrevistou o Rubem Fonseca, você entrevistou o Rubem Fonseca, por acidente. E aí, e tem uma coisa engraçada do Rubem Fonseca, ele falava muito isso, assim, as pessoas diziam, ele não falava. Depois ele começou a dar algumas entrevistas esporádicas, mas os amigos falavam. que você falava assim, nossa, ele é avesso, ele fica recluso. Ele falou assim, eu fico recluso? Eu saio todo dia para andar na Lagoa Rodrigues. Eu ando uma hora todo dia na Lagoa Rodrigues. Como é que eu estou recluso? Então, assim, o cara do coco me conhece, o cara da água mineral me conhece. Eu ando na Lagoa o dia inteiro. Todo dia eu ando. Como é que eu sou recluso? E ele era um grande copydesk, um grande editor dos livros alheios. Então, ele era a primeira leitura de muitos escritores. Ele era a primeira leitura dos livros do Chico Buarque. O Chico Buarque fazia os seus livros e mandava o rascunho para o Rubem Fonseca ler para ver se estava bom, o que ele tinha que mudar. Para ele usar o perco. O Jusso Soares. Vamos dizer. É, o Jusso Soares mandava para ele. O Jusso Soares falava assim, o primeiro livro do Jusso Soares, que é o Xangô de Baker Street, ele diz que ele só começou a escrever, ele só falou assim, eu vou fazer um livro que tem humor e que tem crimes, que é esse pasto, o Sherlock Holmes vindo ao Brasil para descobrir crimes no Império, durante o Império Dom Pedro II. E aí ele coloca o Jack Estripador no meio, aquelas coisas malucas. Ele falou assim, eu vou fazer um livro bem alegórico nesse sentido, porque eu só tenho coragem de fazer esse livro porque eu sei que é o Rubem Fonseca que vai ler primeiro. Se tiver muito ridículo, ele vai fazer, tá uma merda. Então, para com isso. E é muito bacana isso. Então, Rubem Fonseca, e ele, né, assim, os filhos dele, quer dizer, um é diretor, que é o Zé Henrique Fonseca, que inclusive filmou obras do pai, o Cobrador, e outros, e é casado com a Cláudia Abreu, que também participou de obras com, baseadas na obra do sogro e tal, tem a... E tem uma filha também, esqueci agora o nome dela, que é uma colecionadora famosa no Rio de Janeiro, de documentos e tal, a Bia Corrêa do Lago, né? Então, assim, a gente tem uma série de laços aí que são muito importantes. E, assim, só para fechar essa parte do Rubem Fonseca aqui falando, a gente tem o Rubem Fonseca escrevendo uma... dando uma aula de romance histórico em agosto. Sim. Aquele livro é impressionante, no sentido de que ele trata tudo que cercou o suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 54, e ele trata como uma trama paralela que é impressionante, assim, a maneira como ele consegue, ao mesmo tempo, criar uma imaginação muito fértil e, ao mesmo tempo, dar um panorama muito real do que era o Rio de Janeiro naquele momento. E é interessante porque o Rubem Fonseca, em 54, ele era comissário de polícia no Rio de Janeiro. Então, é uma experiência que ele teve de todo aquele fusoê que foi aquele ano de 54 na capital da República, com o atentado ao Carlos Lacerda, depois o suicídio do Getúlio, depois a reação do povo contra os oponentes do Getúlio, que quebraram empresas, quebraram jornais, quebraram... Então, assim, foi realmente um período muito... uma crise muito aguda, né? E que ele, como comissário de polícia, ele viu aquilo de muito perto. Então, ele dá esse testemunho criando. Eu acho que isso é um legado fantástico. Pouquíssimos escritores, a gente pode dizer, que conseguem fazer uma coisa dessas. É interessante, Rogério, porque você fala dessa figura reclusa, que foi o Rubem Fonseca. E eu me lembrei aqui de um conto, que tem o livro homônomo do Sérgio Santana, que foi super premiado, que é sobre o João Gilberto. O nome é... O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. Isso aí, O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. Esse conto é uma maravilha, primeiro porque ele extrapola lá as tais das definições do conto, porque é uma narrativa bem extensa, que eu acho que dá mais do que as tais principais. É bem extensa. E, assim, porque, bom, é centrado, né, numa figura, João Gilberto, que, como o Rubem Fonseca, todo mundo sabe que era recluso, né? Às vezes a dar entrevista, gostava de ficar lá no seu apartamento, lá, ao violão, não é? E com aquela personalidade que todo mundo conhece, que era difícil. E é interessante porque o conto, que é mais um exercício, vamos dizer assim, literário do Sérgio Santana, porque ele se desenvolve de um jeito muito interessante, porque o conto é sobre a apresentação do João Gilberto no Canecão, no Rio de Janeiro, não é? Toda aquela expectativa, o João Gilberto, aí ele mistura um pouco de ficção com realidade, o João Gilberto morava em Nova Iorque, foi para o Rio de Janeiro para dar esse concerto no Canecão. E é aquela expectativa, mas o João Gilberto vai cantar no Canecão com aquela acústica, com aquela acústica horrorosa? Quer dizer, claro que não... Show popular, como assim, né? Claro que ele acabou não cantando, não cantou. Mas é muito interessante como que ele vai construindo o texto, começando lá com elementos do Fantástico, porque aí ele imagina lá o João Gilberto lá no aeroporto em Nova Iorque para embarcar para o Brasil, aí ele encontra o John Cage, o compositor de John Cage, o John Cage dá um passarinho para ele que tem um canto perfeito, e aí o João Gilberto embarca no avião com esse passarinho, convence a comissária de bordo a ficar com o passarinho, aí depois, quando ele está no avião, vem o urubu bater na janela do João Gilberto para falar com o João Gilberto, e os dois ficam trocando meio que onomatopeias, aquele sonzinho da batucada, do violão, é uma maravilha, porque ao mesmo tempo é uma reflexão sobre, é uma tentativa de transpor para o texto, é a batida do João Gilberto, e ele escreve, e aí você vai, à medida que você vai lendo o texto, porque ele também dialoga muito com o leitor, e ele faz isso de uma forma extraordinária, extraordinária, e ele vai dialogando com o leitor, e aí você fica pensando que parece que é como se fosse um rascunho, como se fosse um caderno de anotações, que o autor vai jogando ali as suas ideias, ele fala do João Gilberto, mas fala da sua procura pelo João Gilberto, da sua pesquisa pelo João Gilberto, que ele queria saber mais sobre o João Gilberto, mas também de outros detalhes da vida do próprio Sérgio Santana, aquilo vai se misturando, a ficção com a realidade, com a recriação da realidade, e é muito bom de ler o texto, e depois, aí a impressão que dá é que à medida que o autor vai escrevendo, sobre essa personagem também tão misteriosa, que é o João Gilberto, aí ele se dá conta de que não, essas anotações são o meu texto, são o meu conto, não é? Assim, é como se, é como se ele, sabe, a medida que ele vai escrevendo, que o processo criativo vai se revelando, e tem passagens que são do lirismo, que aí que eu acho que tem coisas belíssimas, assim que ele conta, uma passagem do texto, eu acho que, bom, não sei se eu vou achar aqui, mas eu falo de cabeça, é na hora que ele imagina uma cena em que o João Gilberto está atravessando a rua, olha para a cena e vê o Cristo de braços abertos e abre os braços, aí um guarda de trânsito, ao ver o João Gilberto atravessar a rua e abrir os braços, ele também abre os braços como Cristo, como Cristo arrebentou, e interrompe o trânsito, e aí se dá aquele silêncio para o João Gilberto passar. Gente, isso é de um lirismo, assim, ele imagina essa cena. Outra cena também interessante, que ele conta lá dos loucos do Pinel, que diz que aí os psiquiatras que vão dizer, outra situação que ele cria nesse conto, que os psiquiatras do Pinel vão dizer que os doentes ficavam mais calmos na hora que o João Gilberto estava ensaiando no Canecão. Olha só que coisa! Então, o que me chama muita atenção na obra do Sérgio Santana é essa capacidade de experimentar, de transgredir, de ser irônico, de ser sarcástico, porque, por exemplo, nesse conto, aí vai aparecer o Tinhorão, como aquele crítico de música, Neil Hansen, que detestava o jazz, o Prestes, e acho que o Prestes aparecer também é por conta daquela, toda aquela perseguição que o Partido Comunista fez também às artes, que a arte tinha que ser realista, aquelas coisas todas. Você vê que tem ali umas estocadas, mas ao mesmo tempo é de um lirismo, é de uma sensibilidade, de uma ternura, que seja ser tocante, como que ele conseguiu mesclar tudo isso e num texto que você lê e tem um frescor, sabe, que é impressionante, sabe, é um grande autor mesmo da literatura brasileira, mas passo para você de novo. É, e assim, só um comentário do Sérgio, o último conto dele que ele publicou na Folha de São Paulo, acho que duas semanas antes de falecer, que ele mandou para o Sérgio, o Sérgio Rodrigues e o Sérgio Rodrigues falou, não, deixa que eu vou publicar, saiu na Ilustríssima, se eu não me engano, ele se coloca como uma trave de gol no campo das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no campo do Fluminense, no estado das Laranjeiras, nos anos 50. E aí a trave começa a testemunhar o time que o Fluminense tinha naquela época, quer dizer, aqueles craques e tal, e a trave, né, e ele gostava muito de futebol. E o que eu acho bacana nisso é que tanto o Sérgio quanto o Rubem, eles fazem uma geografia do Rio de Janeiro que talvez só o João do Rio ou o Machado ou o Lima Barreto tenham feito antes. É uma geografia maravilhosa do Rio de Janeiro, assim, contando, e não só na Zona Sul, não, de todos os lugares do Rio de Janeiro. Você falou isso aí agora dos loucos do Pinel, né, porque quem não conhece o Rio de Janeiro, o antigo Canecão, né, que fica ali ao lado do Rio Sul, no Botafogo, é vizinho de muro do antigo, do antigo Pinel, do antigo Hospício Manicômio, né, que foi desativado e tal, que hoje é da UFRJ, mas que é ali do lado, né, e é ao lado do campo do Botafogo, né, então, assim, do general Severiano, acho que é, não, do Caio Martins, do Caio Martins, ali, lanciado do Botafogo, e dali se vê o Cristo mesmo, de baixo, né, assim, de braços abertos. Então, assim, essa geografia, como, por exemplo, o Rubem faz do centro do Rio, né, então, assim, dos bordéis que existiam no centro do Rio, daquelas ruas estreitas, sujas, que existiam ali no centro do Rio, daqueles lugares, assim, que muita gente passa o dia inteiro, e ele coloca o personagem dele no meio daquele povo, no meio da Cinelândia, no meio do Largo da Carioca, no meio da Uruguaiana, então, assim, isso é muito bacana. Então, assim, para quem conhece um pouquinho do Rio de Janeiro, é uma delícia desses caras, porque você vai passeando com eles, né, então, e essa é uma habilidade também que é, para o conto, então, é fantástica, né? Sim, sim. Aí, assim, você falou, eu lembrei de outros contos também do, do, do Sérgio Santana, que você falou do futebol, né, tem um, tem um nesse livro dele aqui, do Voo da Madrugada, eu gosto muito desse livro, porque o primeiro conto é fantástico, não é? É um conto, assim, que tem uma atmosfera, assim, que é, assim, entre o onírico, entre o fantasmagórico, né, porque narra uma viagem de avião, não é? De Boa Vista a São Paulo, e que nessa viagem, é, é, vem os caixões, né, de pessoas que tinham sido mortas num acidente aéreo, né? E o protagonista do, 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 do conto, né, é um, um corretor, ele é um funcionário de uma farmacêutica, né, que tem que viajar negócios, essas coisas, e tá nesse voo, e tem, assim, uma experiência amorosa, assim, das mais estranhas, porque ele, meio que adormece, porque tinha pouquíssima gente no voo, é um voo da madrugada, né, como se diz, e aparece uma mulher misteriosa, né, que ele tem lá um, uma, uma experiência amorosa com essa mulher, e ela desaparece misteriosamente, aí você fala, nossa, e ele não a vê depois, né, quando, quando desembarca, aí você fica pensando assim, nossa, será que era assim, assim, como se, a alma de um daqueles mortos, né, que tinha ali, subido, vindo ali, né, do, e chegado até ele, mas também tem uma questão, que aí que é onde que ele também trabalha muito, essa questão das perversões, né, que esse mesmo personagem tinha passado assim, por uma experiência anterior, de quase assim, sucumbir, né, ao desejo, né, e de ter uma experiência com uma garotinha de 12 anos, porque ele estava hospedado num hotel no interior ali de Roraima, né, onde ele estava hospedado, a trabalho, e saiu para dar uma volta, e uma dessas, toda aquela questão da prostituição infantil, ali no norte do país, né, que é uma coisa muito grave, e ele se sente tentado, né, a, 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 aceitar o programa que a menina oferecia, mas recusa, né, mas aí fica aquela coisa, né, que até que ponto, né, se isso também não era uma projeção daquele desejo, né, e ele, como é que ele elaborou isso, né, porque, e assim, e essa, todas essas perversões, histórias de incesto, né, tem o outro, que aparece também nesse livro, no outro conto, é, o outro conto famoso dele também, que se chama Romeu e Julieta, não é, são várias histórias ali de casais, não é, e as histórias, né, como, como ele termina no final de forma muito engraçada, né, irônica, né, um casal falando para o outro, nossa, mas o Romeu e Julieta é tão bonito assim, porque os dois morrem, porque se eles se casassem, passassem um tempo junto, a coisa não ia dar certo, e aí, o par lá romântico da moça, ele é um casal de namorados, pega e propõe para ela assim, ó, e se a gente se trancasse então na cozinha e ligasse o gás, né, a gente terminaria, aí ela olha para ele, nossa, será que ele está falando sério ou será que ele está brincando? Porque os outros, todos os outros contos, né, são sempre histórias que, assim, que são muito, na verdade, assim, que mostram esse desgaste mesmo das relações, né, algumas da monotonia do casamento, outras que terminam em violência, por exemplo, o caso do, do, do policial que se casa com uma, com uma, com uma mulher, não é, e na noite de núpcias percebe que ela não é virgem, né, sai de casa, volta e dá 25 facadas na mulher, né, e também essa questão da violência, da, da violência contra a mulher, então você vê que a literatura dele, como é que percorre, né, todas essas questões, as questões sociais, por exemplo, tem um conto dele maravilhoso, que se chama O Discurso do Método, que é sobre o, o, o lavador de, de, de vitrine, né, que está lá lavando vitrine, e de repente, tem um, um ajuntamento, começa a juntar a gente, assim, embaixo, na, 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 na rua, no centro do Rio de Janeiro, falando assim, pula, 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 acha que ele é um suicida, sabe, e aí, aí ele que nem estava pensando em suicidar, não é? Começa a cogitar a ideia. Mas é o Discurso do Método, passa a cogitar, é o cógito, né, vamos pensar aqui, é o Códito, passa a cogitar a ideia, então, assim, é impressionante como que é uma, né, uma literatura que vai percorrendo aí, todos esses temas, né, e de sempre, e uma, e sempre, numa prosa, porque toda essa técnica de conversar com o leitor, de dizer para o leitor, muitas vezes, olha, o que você está lendo aqui é uma ficção, né, ele para e conversa, não é? Mas isso é engraçado que mudasse um distanciamento do texto, né? Na verdade, esse tipo de recurso que ele faz, ele se aproxima, engraçado, você se sente mais próximo do autor, é como se ele estivesse conversando com o seu ouvido, a impressão que dá é, como se fosse um vínculo mais íntimo, né, com o leitor. Eu acho isso também outra característica muito interessante na escrita, né, do Sérgio Santana. Legal. Eu não sei quanto tempo a gente tem aí ainda para terminar, Rosane, já está terminando, já, né? É, vamos, vai encerrar, né? Mas só dando três dicas de contos do Rubem Fonseca, né? O Cobrador, que eu acho que é fantástico, que é o cara que diz que a sociedade deve tudo, até os dentes, então ele vai cobrar da sociedade, ele vai cobrar aquilo que lhe deve. Feliz Ano Novo, que é talvez o conto que mais expressa a violência crua, e a questão do embate entre as classes sociais, e um que eu acho muito doido, mas que é muito instigante, que chama Passeio Noturno, que o hobby do cara é entrar num carro, sair de madrugada e atropelar alguém. É isso que ele quer. Esse é o hobby dele. Ele entra no carro, convida o filho, convida a mulher, eles nunca vão, mas ele entra, aí vem uma pessoa passando a calçada, vai e passa por cima da pessoa, né? Assim, psicologia maluca. Mas é Rubem Fonseca em estado puro, né? Bom, eu recomendaria aqui, esse livro aqui, O Vôo da Madrugada, que é maravilhoso, e também tem pela Companhia das Letras, essa coletânea aqui. Ah, sim. 50 contos e 3 novelas, do Sérgio Andrade. Que aí realmente dá pra... Sérgio Santana. É, da Léo, Sérgio Andrade, Sérgio Santana, que aí realmente dá pra ter uma... Então aqui, recomendo a mesma coleção, né? 64 contos também, do Rubem Fonseca. Dá pra ter, assim, uma visão bem panorâmica, né? Na arte desses dois autores. É, exatamente. Bom, então a gente vai se despedindo aqui, não é, Rogério? E... Isso. E pedimos pros nossos... os nossos telespectadores, né? Os nossos telespectadores, né? Os internautas aqui que estamos vendo, é pra se inscrever no canal, né? Compartilhar. É também ativar o sininho aí, pra ter... É pra ser avisado dos novos vídeos, né? E também, é... E dar likes, né? Porque aí a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, né? Então vamos nos despedir, né? Tudo bem, gente? Isso. Semana que vem a gente tem outro conteúdo sobre cultura pra vocês aqui. Então, tá legal. Tchau, Rosângela. Até mais. Tchau. 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 Tchau.